oi cara de boa estou aqui no carnaval salvador no camarote como é meu primeiro carnaval imagino que muitas de vocês foram no carnaval estão aí a validade gay e agora vem participar da área eu imagino que muitas de vocês ainda não vieram em carnaval nenhum eu vou mostrar algumas partezinhas aqui de como é que funciona pra vocês essa aqui é a parte onde a galera come então atrás tem as mesinhas ali embaixo tem a parte do show para mostrar pra vocês como é que é também olha a maquiagem aqui ela perde o póker, olha as leisinhas, tem várias coisas de comer aqui se você está no camarote pode comer e vender de tudo vem conhecer comigo E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?